Leitura complementar A democracia em pauta Por Vera Lúcia Hoffman Pieritz Estamos vivendo em um país apresentado como democrático. Mas será que todos nós compreendemos o sentido real da democracia e seus reflexos na sociedade brasileira? Em outros termos, o que realmente é este estado democrático de direito em que vivemos? Neste sentido, Moisés, 2010, p. 277, expõe que o significado mais usual da democracia se refere aos procedimentos e aos mecanismos competitivos de escolha de governos através de eleições. Ou seja, a democracia é compreendida habitualmente somente como um processo de escolha dos nossos representantes legais em todas as esferas, tanto local, municipal, estadual e federal, no qual a população destas esferas, por meio de seu voto, seleciona e elege o seu representante para legislar em nome desta mesma população. Assim, podemos considerar que a democracia nada mais é do que um sistema de governo, no qual o povo governa para sua própria sociedade. Pieritz, 2013, p. 133 Deste modo, pode-se observar que a democracia pode ser exercida de duas formas distintas, pois ela pode ser direta ou indireta. Na democracia direta, na qual o povo decide diretamente, por meio de referendo ou plebiscito, se aceita ou não determinadas questões políticas e administrativas de sua localidade, estado ou país. E tem a democracia indireta. Nesta, o povo participa democraticamente por meio do voto, elegendo o seu representante político, ou seja, uma pessoa que os represente nas diversas esferas governamentais para tomar decisões cabíveis em nome do povo que os elegeu. Este conceito de democracia é notoriamente o entendimento de toda a massa populacional brasileira nos dias de hoje, pois, quando se indaga as pessoas com relação ao conceito de democracia, é este conceito de escolha de nossos representantes legais por intermédio do voto popular que aparece nos discursos da população de nosso país. Cunha, 2011, página 105, expõe que a democracia pode ser compreendida como método de organização social e política tendente à maior realização da liberdade e da igualdade. É um sistema político em que o povo constitui e controla o governo no interesse de todos. Outro fator que não podemos esquecer é que, quando falamos em democracia, também falamos de Estado Democrático de Direito. Segundo Cunha, 2011, página 138, o Estado de Direito é aquele que se organiza e opera democraticamente. Nossa Carta Magna, de 1988, já em seu preâmbulo, instituiu um Estado Democrático de Direito. Ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil se organizou e definiu as suas normativas em prol de um Estado Democrático, no qual a democracia deverá ser a base fundamental da República Federativa do Brasil. Assim sendo, segundo Pieritz, este sistema de governo democrático possui formatos diferentes nas diversas sociedades, pois em cada uma existem regras e normas diferentes, e isto acontece por causa da constituição dos princípios ético-morais de cada localidade. Resumidamente, a figura a seguir apresenta o primeiro entendimento da definição é o significado da democracia e o Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito é quando o Estado tem na sua organização e normas como base fundamental a democracia. Tendo a democracia no centro, podemos dizer que é um sistema de governo ou sistema político em que o povo constitui, controla e governa o seu país, independentemente da esfera, por intermédio de seus representantes legais em prol de interesses de todos. É um processo de escolha dos nossos representantes legais por intermédio do voto e eleições. É um método de organização social e política, tendente à maior realização da liberdade e da igualdade. Pode ser direta, que é a decisão do povo por meio de referendo o plebiscito em prol de uma questão política e administrativa. É indireta, que é a participação democrática do povo por meio do voto para eleger o seu representante político. E todos esses itens citados, eles se interligam. Continuando. Vale salientar que a democracia vai muito além deste discurso sintético de representação e de voto, pois Moisés, 2010, página 277, coloca-nos que existem outras perspectivas que ampliam a compreensão do conceito, incluindo tanto as dimensões que se referem aos conteúdos da democracia, como também os seus resultados práticos esperados no terreno da economia e da sociedade. Por uma parte, acompanhando a abordagem minimalista de Schumpeter, 1950, e a procedimentalista de Dow, 1971, vários autores definiram a democracia em termos de competição, participação e contestação pacífica do poder. Neste sentido, no que tange a esta conotação que a democracia tem de competição, participação e contestação pacífica do poder, pode-se expor que falar de democracia também está atrelado ao conceito do jogo de poderes, principalmente à disputa e concorrência de cargos em todas as esferas governamentais ou não, além da competição entre partidos políticos e outros grupos econômicos, políticos, culturais e sociais. Além disso, não podemos esquecer um elemento fundamental da democracia, que é a questão da participação do povo, no qual cada cidadão brasileiro é elemento fundamental no processo democrático do Brasil, pois direta ou indiretamente é parte do processo democrático instaurado neste país. Ao proferir a sua escolha, independentemente do que for ou de que escolha fora feita, torna-se automaticamente parte do Estado Democrático de Direito e integra-se ao sistema vigente de democracia daquele determinado Estado. Maciel, 2012, p. 73, complementa, expondo que a democracia tornou-se uma aspiração universal, por ser o regime de governo mais propenso a garantir os direitos individuais. Porém, não se resume simplesmente ao ato de votar, sendo que o direito à participação tornou-se uma atividade importante diante da constituição da cidadania. Por conseguinte, pode-se expor que democracia denota a participação direta ou indireta da população em todos os espaços que necessitem do veredito do povo em prol de objetivos comuns a ele mesmo. Assim, Betan Apu de Maciel, 2012, p. 13, complementa, expondo que, o direito à participação pode ser tanto reativo quanto proativo. Em sua forma reativa, a participação consiste na articulação coletiva de respostas a políticas de desenvolvimento. Na forma proativa, ela invoca a responsabilidade popular no desencadeamento da articulação de políticas de desenvolvimento. No primeiro caso, os governos propõem e os cidadãos reagem. No segundo, os cidadãos propõem e os governos reagem. Em ambas as formas, o direito de participação assume a lógica de colaborar com o desenvolvimento. No coração da democracia, repousa, assim, o direito do cidadão de opinar nos assuntos públicos e de exercer controle sobre o governo impede igualdade com os demais. democraciais. Deste modo, pode-se expor que um dos elementos da democracia é a articulação coletiva do povo em prol de uma determinada demanda social, política, cultural ou econômica e para que possam debater coletivamente os prós e contras no que tange aos assuntos pertinentes ao interesse coletivo, dando, assim, respostas a esta mesma demanda. Vale salientar que a não-participação e a omissão também são formas de participação, pois retratam a sua alienação, indiferença, contestação ou o seu descontentamento com relação ao sistema vigente. Então, isto não quer dizer que aquele cidadão que se omitiu ou apenas não quis participar não fez parte do processo democrático de um país. Bem pelo contrário, pois todo cidadão tem o direito de participar ou não, mesmo que o voto no Brasil seja obrigatório, pois ao votar ele exprime a sua vontade ou seu desejo. Aqui, fica claro que a população, ao exercer o seu direito de participação de forma proativa, demonstra os seus direitos e responsabilidades perante os efeitos da decisão coletiva. Entretanto, também existem quatro condições necessárias para que se possa instaurar um regime governamental pautado na democracia. Estas serão vistas no quadro a seguir, disposto a seguir. Condições básicas para o regime democrático 1. Direito dos cidadãos de escolherem governos por meio de eleições com a participação de todos os membros adultos da comunidade política. 2. Eleições regulares, livres, competitivas, abertas e significativas. 3. Garantia de direitos de expressão, reunião e organização em especial de partidos políticos para competir pelo poder. 4. Acesso a fontes alternativas de informação sobre a ação de governos e a política em geral. Estas quatro condições mínimas para implantar um regime democrático são de fundamental importância para que haja a participação democrática de um povo em prol dos objetivos comuns do próprio povo, uma vez que a democracia vai muito além da simples representação e de voto. Ela se efetiva e se concretiza com a participação, com a competição e a contestação dos processos pacíficos da busca do poder no Estado Democrático de Direito. Sucintamente, a figura a seguir apresenta a ampliação da compreensão do entendimento do significado da democracia, ou seja, o seu conceito ampliado. Então, na figura aparece a democracia no centro e uma série de conceitos todos interligados, tendo relação direta com a democracia, dizendo que a democracia é competição, é participação, é contestação pacífica do poder, é jogo de poderes, é escolha, é articulação coletiva, é responsabilidade popular, é direito, é colaboração com o desenvolvimento e é acesso a fontes de informação alternativas. e aí o 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